Preocupado sempre, claro, quando você se encontra com uma pontuação baixa e entre os últimos colocados, você sempre fica um pouco mais preocupado, os atletas acabam entrando em campo sempre mais pressionados, precisando do resultado, e justamente pegar essa sequência de dois jogos fora de casa contra Flamengo e Santos, juntamente com a pressão, é natural que às vezes as coisas não aconteçam. Mas o time vinha bem, até que o Waden conseguiu encontrar uma falta para o Flamengo, a um metro, dois metros da entrada da grande área, mais do que isso, conseguiu botar 10 metros de distância da barreira para o gol, onde para quem bateu falta uma vida inteira, sabe que é uma bola que a chance de gol naquela distância de barreira é muito grande. Até tentou fazer o mesmo no final, aos 47, quando o Júnior foi bater uma falta, ele também botou 10 metros de distância à falta, a favor do São Paulo, mas aí já não resolvia mais o jogo para a gente, não mudava absolutamente mais nada, e a distância também não era a mesma. Então, naquela bola parada, saiu o gol do Flamengo, mudou o jogo. Um jogo que estava equilibrado, com chance para os dois lados, até os goleiros não tinham trabalhado muito até aquele momento, um jogo bem truncado, nós armamos um time para neutralizar a equipe, principalmente o meio campo, os dois Everton, que gostam muito de jogar, apesar de jogar ali aberto, gostam muito de cair para dentro, mais a chegada do Diego, mais a chegada do Coediar ou do Márcio, hora ou outra. Nós botamos três volantes, um de contenção, que é o Juscelê primeiro, e dois jogadores como o Wesley e o Petros, que substituiu o Thiago, que foi embora na sexta-feira, para tentar puxar os contra-ataques, juntamente com o Marcinho, com o Cueva, e o jogo vinha caminhando parelho até aquele momento. Na hora que saiu o gol, cinco minutos depois, perdemos a concentração, era um erro nosso, se não me engano, uma bola chutada à frente, e tomamos o segundo gol. Aí fica difícil para você ter poder de reação, apesar de ter feito um segundo tempo ainda, procurando o jogo, conseguindo cruzamentos, boas oportunidades, até o último minuto, acho que o Wellington Nen, se não me engano, que pede um gol de cabeça ali, tentamos, mas o Flamengo daí foi perigoso no contra-golpe, que era tudo o que queria, o Flamengo se postou bem, próximo à linha da grande área, uma linha de cinco, uma linha de quatro, até o Diego baixando, ajudando muito na marcação, taticamente sendo muito importante para o Flamengo, só o Guerreiro à frente, e saindo na velocidade, no contra-ataque, que era o que era necessário para o Flamengo, fez o jogo, que saiu na frente, fez dois gols, se preparou para, teve oportunidade até de fazer o terceiro nos contra-ataques. Obrigado. 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 Obrigado.